Fala galera, pra vocês que estão chegando agora, não viram o vídeo da semana passada, o Bruno tá curtindo aí umas merecidas férias, então pra vocês não ficarem sem conteúdo, eu tô aqui pra falar sobre as leis herméticas. Semana passada a gente já publicou o vídeo de lei do... o princípio do mentalismo, né, que seria a primeira lei hermética, e agora é hora de falar da segunda, que é o princípio da vibração. Então vamos lá, a gente falou um pouco do que é a filosofia hermética, então deixando claro que é uma filosofia, né, que foi trabalhada provavelmente no Egito, trazida depois pra Grécia e daí espalhada pro mundo inteiro. Não tem caráter religioso, então isso é importante, porque foge um pouco do esoterismo, mas ela é uma filosofia que ela foi usada como base pro esoterismo e pra muitas religiões. É possível a gente encontrar menções a princípios herméticos nos Vedas, na Índia, na Caldeia, entre os medos, entre os persas, entre os chineses, os indianos, dentro da mitologia Yorubá, enfim, dá pra gente ver que ela permeia várias religiões e várias crenças ao longo do mundo. E hoje nós vamos falar da segunda, que é a da vibração. O que que ela diz? Ela diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Pra nós hoje que sabemos que, graças ao Einstein, né, por causa daquela equação dele, E igual a mc², hoje nós sabemos que matéria é energia. Ou seja, teve até um, o Felipe Cazelli, até brincou outro dia numa palestra falando que matéria é energia lerda, porque se ela tivesse acelerada, seria energia de sua forma pura. Ela desacelerou e se tornou densa a ponto da gente conseguir tocar, sentir ela com os nossos, com o tato, por exemplo. ou com o paladar, enfim. Então, quando a gente está falando de matéria, a gente está falando de energia em um estado diferente. Então a gente tem energias eletromagnéticas, a gente tem ondas de rádio, a gente tem radiação gama, a gente tem sons, a gente tem espectros de luz, enfim, tudo isso é energia. Se tudo isso é energia, a filosofia hermetista diz que dependendo da forma como a gente vibra, porque a gente também é energia, a gente consegue atrair ou afastar coisas de nós. A gente não aprende lá na escola com os ímãs, com o eletromagnetismo, que tem ímã que se atrai, ímã que se repele. Então imagina que a nossa mente é um grande ímã. Ela trabalha com impulsos elétricos, ela gera um campo eletromagnético, não só na sua mente, como o nosso corpo também gera um campo eletromagnético. Então a gente tem a capacidade de atrair e também de repelir, de afastar coisas. Como é que isso funciona? Lembra que a gente falou no vídeo da semana passada sobre a questão da transmutação mental? Quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a frequência do nosso cérebro também. Se vocês já estudaram, o nosso cérebro entra em alfa, em beta, em teta. São as ondas cerebrais que a gente entra dependendo do estado em que a gente se encontra. Então quando a gente tá ali pra dormir, sabe? Aquela coisa que você tá quase pra dormir, ah, eu tô entrando em alfa. É quando as suas ondas cerebrais estão ficando um pouco menos pontudas e com uma frequência modular menor. Então, e quando a gente tá... Aliás, desculpa, um pouco maior. Quando a gente tá desperto, então essa frequência é mais rápida e a modulação dela é mais próxima, mais junta. Então a gente, dependendo da situação que a gente tá vivendo, a gente tá modulando a nossa forma de pensar e automaticamente o nosso campo de vibração. Portanto, se eu vibro coisas boas, atraio coisas boas. Se eu vibro coisas ruins, atraio coisas ruins. Lembrando que a gente tá falando de uma filosofia. Então dentro dessa história de vibração, se eu vibro, se eu consigo ouvir uma frequência sonora X dentro de um padrão, onde um morcego e um golfinho conseguem ouvir muito mais do que a gente, um cão e um gato. E outros animais ouvem menos do que a gente, ouvem uma frequência que seja infra-som. O que eu tô vendo com isso? Eu tô vendo que existe uma escala de vibração que tende ao infinito e que aqui na Terra a gente já consegue perceber animais, por exemplo, que conseguem perceber essas capacidades vibratórias diferentes. Então isso me diz que eu tenho uma escala que tende ao infinito em qualquer coisa e que eu consigo me encaixar vibracionalmente dentro dessa escala. Vocês já devem ter visto aquele livro que ficou famoso, O Segredo, que fala muito disso. De pensar positivo e de vibrar. A única coisa que aquele livro não fala, não ensina, é que a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Então se você vibrar uma coisa que você quer, 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 pode ser que você consiga. Muitas vezes vai conseguir pela vibração. Mas a manutenção daquilo, porque aquilo não é você, vai te despender muita energia. Então como eu descubro o que eu quero e não... Aliás, o que eu sou e não o que eu quero. Eu descubro através da filosofia do hermetismo, através do trabalho de autoconhecimento. É aí que entra o autoconhecimento. Pra você reconhecer quem você é de verdade e sabendo quem você é, você começa a atrair o que você é. Então vou atrair o tipo de emprego que eu quero de verdade, os tipos de pessoas que eu quero ao meu redor, vou atrair os tipos de relacionamento que eu quero, tanto pessoais, quanto profissionais, quanto familiares. Então eu vou começar a atrair o que eu sou. A gente vive num momento da sociedade que a gente é bombardeado por informações, por propagandas, por cobranças de quem a gente deve ser, aonde a gente deve chegar, como a gente deve se comportar. E essas cascas que a gente vai criando, elas muitas vezes chegam num ponto em que a pessoa nem se reconhece mais. Ela se tornou algo que ela não é. E aquilo custa, aquilo gera nela sentimentos que ela não consegue explicar, como depressão, como angústia. Por quê? Porque aquilo tá fazendo mal pra ela, mesmo que ela não perceba. Quando ela trabalha e começa a desmontar essas cascas pra chegar no que ela é de verdade, e aí sim, por lei de vibração, ela vai conseguir atrair as coisas que ela é. Um bom exemplo de lei de vibração é, por exemplo, você chega num lugar que tem duas pessoas brigando, e você não tá naquela energia de briga que os dois estão vibrando. Se você entrar com a energia oposta àquele ódio, que no caso seria o amor, se você entrar com a energia amorosa, propondo que eles parem, que eles conversem, normalmente esse choque que essa energia traz, e se a sua vibração for forte e se manter, você vai conseguir acabar com aquela briga. Acima de um exemplo de um vídeo que eu vi na internet, tem dois caras brigando na calçada em frente a um restaurante, e um cara tá vindo com uma caixa de pizza e ele vê aquela briga, ele para, separa os caras, abre a caixa de pizza, dá um pedaço de pizza pra cada cara e começa a conversar com os caras e os caras param de brigar. E no final estão os três comendo pizza, os três conversando e sem brigar. O que esse cara fez? Ele não se deixou entrar naquela vibração, ele manteve a vibração dele e ele olhou aquela vibração que tava desequilibrada e ele reequilibrou através de uma ação prática. Ele causou harmonia. Outro exemplo, você tá no estádio de futebol, não sei se todos vocês já foram no estádio de futebol, e aí começa uma briga. Duas torcidas estão se batendo. Normalmente ninguém tem ideia por que tá se batendo. Às vezes foi um cara que xingou o outro, os dois começaram a se bater, e aí começa uma briga generalizada só porque as outras pessoas estão com a camisa do time contrário. E você não entra na briga. Por que você não entra na briga? Porque você não deixou que aquela vibração te contaminasse. Como eu disse, tem gente que nem sabe por que tá brigando. E aí isso cria um efeito manada. Começa a vibrar, vibrar, vibrar. Todas aquelas pessoas que estavam dispostas a brigar são atraídas pra aquilo, e aí a briga acontece. Então você pode vibrar o que você quiser. É só você se manter, por exemplo, no meio de uma briga de torcida, você vai se afastar e vai manter a sua vibração pra não entrar naquela vibração de briga, de ódio. Mantenha a sua vibração. E você pode fazer isso com qualquer coisa na sua vida. Se alguém vier com alguma ação extremamente agressiva contra você, em vez de responder com agressividade, responde com amor, responde com outra energia. Quando você tá vendo alguém com medo, responde com coragem. A gente vai falar um pouco disso na lei de polaridade. Mas já pra vocês terem uma ideia, a gente pode se autoprogramar pra que a gente possa não entrar em estados vibracionais que a gente não quer. Você tá numa empresa que tá passando por dificuldade, vão mandar um monte de gente embora. Se você entrar na NOEC, você vai ser mandado embora, a chance de você ser mandado embora é grande. Você vai, por lei de vibração, atrair isso, por lei de mentalismo, como a gente falou no outro vídeo. Você vai acabar se auto-sabotando e até mesmo que inconscientemente cometendo alguns erros pra entrar nessa vibração. Então, não vibre de acordo com o que você não quer. Vibre de acordo com o que você é. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês reflitam sobre essa lei da vibração, que é a segunda lei hermética. Ela tá lá no Caibalion. Pra quem ainda não leu, aconselho. É um livro de cento e poucas páginas, extremamente importante. Tem uma tradução muito legal do Caibalion feito pelo Rafa Reis, que é um dos nossos padrinhos do canal. Ele tá lá na Amazon pelo preço de um café, conforme ele costuma brincar. Então, pode comprar, ler, vale a pena. É um livro pra você que tá entrando nessa senda filosófica, esotérica, ocultista, enfim. Ou você só quer melhorar a sua vida através de uma filosofia, eu indico o Caibalion pra você ler. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo. Eu vou responder vocês. Assim que o Bruno voltar, então, a gente volta com a programação normal do canal. E se você quiser ser um padrinho do canal, cdh.tv.br Apadrinha o canal. Você vai ter lá como funciona, quais são as recompensas por cada nível de apadrinhamento. Aproveita. O de Telegram é muito legal. A gente tem uns grupos de estudo muito bacanas, principalmente o de Kabbalah, que eu tô tocando lá com o pessoal. Então, se você tá interessado em estudar astrologia, tarô, encontrar um pessoal que é da sua tribo, aproveita pra apadrinhar o canal. Se você gostou de hermetismo, nós temos um curso de hermetismo também no site, lá no canal, cdh.tv.br barra cursos. Lá tem toda a explicação de como comprar o curso e tudo. São umas 5 horas e poucos de curso, onde eu aprofundo bastante o hermetismo e trago pra uma aplicação mais prática. Beleza? Valeu!